Você tem o direito de sacar o FGTS de 500 reais, mas não tem interesse. O que você deve fazer? É sobre isso que eu vou falar. Mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de contribuir com todas essas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o saque do fundo de garantia. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Eu não sei se você sabe, mas o saque do FGTS é optativo, ele não é obrigatório. E é por esse fato que se você não pretende sacar o FGTS de 500 reais, você poderá fazer o desfazimento. Desfazimento. Que absurdo, né? Desfazimento. Você não quer transferir o dinheiro da sua conta do fundo de garantia. Se você tem conta na Caixa Econômica Federal, conta poupança, já foi feito automaticamente. Esse dinheiro está lá para você sacar. Se você já tem a data do seu aniversário, se você tem conta, você já passou do cronograma de recebimento. Está lá disponível. Mas se você não quiser esse dinheiro, você tem que dizer que você não quer. Olha que absurdo, mas fizeram? É o que fizeram. E você precisa agora fazer o desfazimento. Você precisa dizer para a Caixa Econômica Federal que você não quer. Então, da mesma forma, você que tem conta corrente na Caixa Econômica Federal, você deveria autorizar essa transferência. Mas se você for consultar lá na sua conta do fundo de garantia, vai dizer que esse dinheiro está em processamento. Por quê? A Caixa Econômica Federal pegou todo o recurso que a pessoa tem, desses 500 reais, até o limite de 500 reais, e ela transferiu, ela disponibilizou, transferiu para quem tem conta na conta poupança na Caixa de forma automática, para quem tem conta corrente e pediu a transferência, ela fez essa transferência. E aquelas pessoas que não têm conta na Caixa, que é um outro calendário, ela alocou para processar esse valor e disponibilizar para o saque. Pois a conta corrente do fundo de garantia é sua e ela disponibilizou isso para saque. E agora, as pessoas que não querem sacar o fundo de garantia precisam fazer o desfazimento. E esse desfazimento, ele pode ser feito até o dia 30 de abril de 2020. A Caixa diz que se você não fizer isso depois desse prazo, não vai acontecer nada. Eu imagino que não aconteça nada, porque a Caixa vai ter que operacionalizar esse valor. Mas ela está solicitando que você faça, comunique que não quer esse saque do fundo de garantia e faça esse desfazimento. Você poderá fazer através do app, que é a forma mais prática para fazer, baixando inclusive no seu celular, ou então na Caixa, no site da Caixa Econômica Federal, e até mesmo pelo telefone 0800, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Você vai ter a informação do 0800, mas eu vou falar para você agora. É o 0800-7242-019. Você pode fazer esse procedimento e o que vai acontecer? A Caixa terá um prazo de até 60 dias para retornar esse valor que foi alocado, em determinado lugar de disponibilidade para você, e volta para a conta do fundo de garantia. Desta forma, a Caixa garante que, inclusive, esse período em que esse valor saiu da conta, ele sofrerá toda a correção que é devida para você. Então você não terá nenhum tipo de prejuízo, mas caso não queira sacar, você terá que fazer esse procedimento. Então recomendo que você espalhe isso para mais pessoas que eventualmente não desejem sacar o fundo de garantia, pois o fundo de garantia, esse saque imediato, ele é opcional, não é obrigatório. E quando você não desejar sacar, você tem essa possibilidade de fazer o desfazimento, o nominho feio que encontraram, seria melhor falar cancelar, mas é o desfazimento dessa transferência. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo. Tchau, tchau.